A segunda edição do livreto Galeria dos Versos já está disponível nas principais bibliotecas do Vale do Taquari. O livreto reúne poesias de 24 autores gaúchos e tem o objetivo de preservar e valorizar a escrita poética. Os livretos foram lançados durante a solenidade na residência de Hans Kramer, o idealizador do projeto. Além do material gráfico, a segunda edição conta também com a exposição das poesias em painéis artísticos. Eles devem circular por escolas e casas de cultura do Vale com a intenção de promover a reflexão poética. O lançamento da obra contou com a apresentação de músicos argentinos. E depois de mais de dois anos parado, o Partido Democratas de Cruzeiro do Sul planeja retomar suas atividades nas eleições de 2012. A sigla é comandada por Israel Moselin e já tem o apoio de representantes nacionais, como o deputado Onyx Lorenzoni e os estaduais, como o deputado Paulo Borges e ex-deputado Marquinhos Lange. E apenas dois projetos de lei foram aprovados em lajeado na última sessão legislativa. A matéria concede mil reais para uma empresa de medicamentos e produtos de saúde. O benefício tem validade de oito meses e será utilizado para ampliação das atividades. A outra matéria vai repassar mais de 600 reais por mês à Sociedade Evangélica Bela Betânia, que pretende aumentar o número de leitos. Já no espaço dos requerimentos, Lourival Silveira solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que aumente a velocidade máxima permitida na BR-386 entre o Unic Shopping e a entrada de estrela. Atualmente, o limite na pista é de 60 km por hora. No nosso entendimento, a gente não pode concordar que seja 60 km por hora, onde uma via é duplicada, como é a 386, em frente ao Shopping, aquele acesso que tem ali, né? Onde, no meu entendimento, hoje mais é um fato arrecadatório do que educação no trânsito. Então, a gente está pedindo para o DENIT, a gente sabe que já tem um movimento da CIC regional nesse sentido, a gente está somando a eles um pedido que seja, no mínimo, 80 km por hora, para que possa fluir o tráfico e os motoristas também, com certeza, vão redobrar a tensão e vamos inibir ou cortar a questão que está nas multas, que é muita agamação, que é muita multa nesse trecho. Antônio de Castro Schaefer tem outras prioridades. Ele está de olho em melhorias no bairro Floresta e quer a instalação de um posto de saúde e de uma creche local. Eu acho que o bairro Floresta cresceu muito, já depende de um posto de saúde, onde poderia aproveitar também, ali de São Bento, né? Uma parte de São Bento também poderia ir ao bairro Floresta. Floresta aumentou o bairro lá. Como um posto de saúde e uma creche, é muito necessário lá. As mães têm que pegar um ônibus, vir para o lajeado, voltar para outras firmas, não têm condições de trazer as crianças ao lajeado para fazer isso. A Polícia Civil de Lajeado divulgou ontem um vídeo exclusivo com imagens internas do Banco Secred. Elas foram gravadas pela Câmara de Segurança da agência, que flagraram o momento em que o homem larga um falso explosivo entre os caixas eletrônicos. O episódio aconteceu na tarde do último sábado, no bairro São Cristóvão, mas não passou de uma brincadeira de mau gosto. A suposta bomba mobilizou policiais civis e militares, bombeiros e até uma equipe do Grupamento de Ações Táticas Especiais, o GAT, de Porto Alegre. O homem no vídeo ainda não foi identificado. A maior feira industrial comercial e de serviços do Vale do Taquaria, Expo Vale, já tem um novo presidente para a edição de 2012. O diretor da construtora Zagonel, o empresário José Zagonel, deve presidir a comissão organizadora do evento, que ocorre entre 9 e 18 de novembro no Parque do Imigrante, em Lajeado. Nas próximas semanas, também deve ser escolhida a agência de publicidade, que ficará responsável pela divulgação da feira. Acompanhe agora o comentário do advogado presidente da OAB, Edson Colbert. Olá amigos, não sei se os senhores e as senhoras tiveram a informação nesta semana de que juízes e promotores de justiça de todo o país concederam entre 2005 e 2010 mais de 33 mil autorizações de trabalho para crianças e adolescentes menores de 16 anos. O número fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego equivale a mais de 15 autorizações judiciais diárias para que crianças e adolescentes trabalhem nos mais diversos setores, indo de lixões a atividades artísticas. Quero lembrar que a Constituição brasileira proíbe que menores de 16 anos sejam contratados para qualquer trabalho, exceto como aprendiz a partir de 14 anos. Os dados do Ministério indicam que, apesar dos bons resultados da economia nacional nas últimas décadas, os espaços judiciais autorizando o trabalho infantil aumentaram vertiginosamente em todos os estados brasileiros. Na soma do período, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina foram os estados com o maior número de autorizações. A Justiça Paulista concedeu mais de 11 mil autorizações e em Minas, mais de 3 mil. Os dados revelam que, embora a maioria dos despachos judiciais permita adolescentes de 14 e 15 anos trabalhar, a quantidade de autorizações envolvendo crianças mais novas também é assustadora. Foram 131 para crianças de 10 anos, 350 para as de 11 anos, 560 para as de 12 e 676 para as de 13 anos. Olha, minha gente, não sei se eu estou fora da realidade, mas fico perplexo com este tipo de conduta do judiciário, pois estas autorizações configuram uma situação ilegal e que se torna regularizada pela interpretação pessoal de alguns magistrados. E o pior do que isso, em alguns casos, estas decisões são chanceladas, inclusive, por tribunais de justiça. Por incrível que pareça, estas crianças têm carteira assinada, recebem os salários e todos os seus benefícios, de forma que o contrato de trabalho é todo regular. Mas o fato de uma criança menor de 16 anos estar trabalhando é algo que contraria não só a nossa legislação, mas todo um estudo científico e sociológico sobre o trabalho infantil. E o que é pior, existem casos de crianças em atividades de fabricação de fertilizantes, onde elas têm contato com agrotóxicos. Construção civil, oficinas mecânicas e pavimentação de ruas, entre outras. Há atividades que são proibidas até mesmo para os adolescentes de 16 a 18 anos, já que são perigosas ou insalubres e constam na lista de piores fóruns de trabalho infantil. Ora, criança precisa é ir para a escola e essas autorizações representam uma grave lesão aos direitos da criança e do adolescente. Ao conceder as autorizações, estamos incentivando os jovens a trabalhar, e isso representa não só uma violação à Constituição, mas também às convenções internacionais das quais o Brasil é país signatário. Pois, e se a justiça age desta forma, inclusive contrariando a lei maior do país, o que resta ainda a dizer é lamentável. Até a semana que vem. É com você, Márcio. Este foi o Informativo Notícias desta quinta-feira, 27 de outubro de 2011. Acompanhe a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br Acompanhe a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br 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 Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil! Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil! Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil! Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil! CETEL, sempre mais fácil de comprar! A felicidade e o futuro do seu filho está aqui! Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho! O futuro! Colégio Melinho, enlageado! Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue enlageado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores e lajeado em prol do Emovare.